A Polícia Federal fez hoje buscas e apreensões na casa do governador de Mato Grosso do Sul e candidato à reeleição, Reinaldo Azambuja, do PSDB. No final do dia, o governador Reinaldo Azambuja e o filho dele, Rodrigo Silva, chegaram neste carro, à sede da Polícia Federal em Campo Grande. Azambuja veio depor. O filho permaneceu preso. Mais cedo, os policiais estiveram no apartamento de Reinaldo Azambuja e também na sede do governo do Estado. A operação da Polícia Federal foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. A suspeita é de que empresas frigoríficas, pecuaristas e o governo estadual atuaram num esquema milionário de sonegação de impostos e pagamento de propina. A investigação teve como base a delação premiada de executivos do grupo JIF, em maio do ano passado. Só o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, teria recebido com o acordo cerca de 70 milhões de reais em propina. O governador nega as acusações e diz que vai reverter a prisão do filho, Rodrigo Silva. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. O segundo passo é teu valor! A CIDADE NO BRASIL